Bom, São Paulo cedia até amanhã o maior evento de educação da América Latina. O ministro Abraham Weintraub participa. Vamos então a capital paulista falar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O CIMESP reúne as principais universidades e instituições de ensino particulares brasileiras. Durante esses dois dias, gestores, educadores e especialistas nacionais e internacionais em educação vão debater novas formas de pensar este tema. O ministro Abraham Weintraub participa logo mais às 11h30 da manhã e vai falar sobre as principais iniciativas do Ministério para esta área. Paralelamente a este evento acontece aqui o Hackathon, que a gente já vê aí os alunos reunidos. é uma maratona de saber em que 32 estudantes de várias faculdades desenvolvem soluções inovadoras para o ensino superior brasileiro. É uma espécie de concurso que vai acontecer durante esses dois anos, durante esses dois dias, aliás, e ao final deste concurso a startup brasileira que vencer a disputa irá receber R$ 8 mil e também uma capacitação durante três meses para acelerar as suas atividades. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Bom trabalho aí para você.